E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel Lopes, diretor, roteirista, trabalho com audiovisual há aproximadamente 18 anos. Agora nós estamos abrindo a nossa produtora oficialmente, a Misto Quente Produções, e em breve vou fazer um canal no YouTube para falar aí de cinema, especificamente de audiovisual, e vou manter os vídeos aí para a galera que está estudando artes cênicas, que é ser ator, no meu canal aqui no Daniel Lopes, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje, retomando esses vídeos de conteúdo, uma questão muito interessante que está acontecendo aí. Muita gente que não quer estudar, não acha, principalmente teatro, fala, ah, não, eu vou parar, eu quero voltar, a minha vida é o palco, é pisar com o pé descalço no palco, ter o contato com o público. E eu entendo, eu entendo isso, realmente eu acho que teatro online é uma coisa muito diferente. Você estudar para ser ator de teatro na câmera ali, do celular e tal, não é a mesma coisa, não é. Mas por outro lado, é o que temos para hoje, gente. Assim, sinceramente, pensa comigo aqui. Quando vocês acham que vai ser seguro fazer uma aula de expressão corporal, 20 pessoas dentro de uma sala fechada? Quando tiver todo mundo vacinado, gente, essa que é a grande realidade. Algumas atividades não vão voltar, enquanto não tiver uma vacina. Ou vão voltar e vai ter que fechar, porque vai ter um caso, vai se espalhar, né? Tem algumas coisas que não vão voltar. A gente, por exemplo, os nossos cursos são de audiovisual, a gente não dá curso de teatro. É para quem quer ser ator no audiovisual, eu tenho curso de roteiro, de direção, enfim. Então, esses cursos, eles foram... Eu estava muito cético no começo. Achava que não ia dar certo, as pessoas não iam aprender, ia faltar o contato. Para minha surpresa, eles têm funcionado, assim, muito bem. As pessoas têm aprendido, têm treinado, estão se exercitando, estão gravando, vendo filmes, discutindo. E por ser um curso de audiovisual, no qual a câmera está sempre presente, foi uma adaptação muito mais simples. Os cursos de teatro é muito mais complicado, tá? Então, eu entendo isso. Mas, por outro lado, eu acho pior parar. Eu acho muito pior você parar, porque vai, vai poder... Você vai ficar um ano e meio parado. E a vida é aquela coisa, né, galera? É o turbilhão, acontece um monte de coisa, aí você arruma um outro emprego, aí você não volta, aí metade da turma não volta, e aí você não quer continuar, aquela turma não ligar. Então, é isso. Tem gente que está no bonde ainda, por mais que seja um outro bonde. Então, eu acho que não dá para ficar parado. Eu entendo, por exemplo, quem fala, puta, eu não tenho condições. Meu curso é muito caro, eles deram desconto lá, mas eu não tenho condição nenhuma, porque eu não estou trabalhando, eu entendo. E aí, você pode procurar cursos de graça. Eu vi outro dia uma atriz muito legal dando um curso lá na Oswald de Andrade, que agora está online também. Então, existem opções, tá? De você fazer cursos de graça. Aí você treina sozinho, você continua lendo, você faz um grupo com um amigo daqui a pouco, enfim. Você se vira, tem um... Estudar para quem quer, para quem tem minimamente as ferramentas, é super possível. Agora, quando você não tem as ferramentas, eu vi, gente, pô, eu voltei para a minha cidade do interior, aqui a internet é muito ruim, eu não consigo, não dá para participar. Aí não tem jeito, aí é um outro caso. Mas tem gente que está mais numa questão, parece que da vaidade, é de, pô, eu quero estar no palco, eu quero receber os aplausos. E faz parte também da profissão a vaidade, vamos falar a real. Mas, agora, não dá para parar de estudar. Não dá. E tem uma coisa também, gente, que a gente tem que pensar em termos de parceria. Se sua escola é legal, você gosta da estrutura, se muita gente desistir, no ano que vem, você não vai ter para onde voltar, a escola vai ter fechado. Porque as escolas de teatro, nesse momento, estão sem opção. Ou elas dão cursos online, ou elas vão à falência. Ou elas fecham. Tinha uma escola menor aqui, perto de casa, já fechou. Era uma escola mais inexpressiva, pequena e tal, mas fechou. Então, se não houver uma parceria nesse sentido, quem puder continuar, mesmo não achando incrível online, continuar, vai ser uma maneira de preservar aquela estrutura também, que daqui a pouco você vai voltar presencialmente. Então, a realidade, existe esse dilema para as escolas. É óbvio, ninguém gosta de dar aula online de teatro. É mais difícil, é super trabalhoso, exige a maior atenção ali, cansa mais do que a aula presencial para os professores, para os alunos, enfim. É um esforço, mas é o que dá para fazer hoje. Não dá para ficar com essa mentalidade purista, pô, eu vou voltar só quando voltar tudo, daqui um ano. Sabe-se lá quando, gente. Então, não dá para ficar parado. Tem que achar maneiras de estudar e se exercitar, mesmo online, mesmo com as escolas fechadas, por enquanto. Quem puder e gostar muito da escola e quiser voltar para aquela escola, tem que ter esse pensamento, não tem jeito. Todo mundo desistir, ou se uma certa quantidade de pessoas desistirem, a escola não vai conseguir manter essa estrutura e vai fechar. Agora sim, estudem. Leiam livros durante esse período que vocês estão em casa ainda. Vejam muitos filmes. Eu vou indicar um livro para vocês que eu gosto muito e faz muito sentido nesse momento. Com a mágica da edição agora, esse livro aqui, gente, do Peter Brook, A Porta Aberta, ele é muito legal porque ele, essencialmente, parte de um questionamento desse diretor inglês, que é um dos maiores do mundo, o que é teatro? Então, ele tem três ensaios que ele aborda isso. E ele fala muito da experiência dele na África, na qual eles faziam teatro dentro de uma casa, qualquer lugar que tivesse um teto e um tapete. Então, eu acho que é um momento que, eu não gosto dessa palavra, se reinventar, mas é o que a gente vai ter que fazer, é o que as escolas estão fazendo, é o que os alunos vão ter que fazer, é o que os profissionais vão ter que fazer, pelo menos até a gente voltar à normalidade, que pode demorar um bom tempo ainda. Por mais otimista que eu queira ser, é possível que demore meses, meses e meses ainda. Então, a gente tem que ter essa consciência. Vamos continuar estudando, vamos continuar nos aperfeiçoando, da maneira que for possível, e as dificuldades vão existir, vão ser muitas, mas quem tem isso dentro, essa necessidade de se expressar, de contar histórias, de viver outros personagens, vai continuar. Então, nesse sentido, aquela pessoa que está só pela vaidade, essa vai embora rapidinho. Já ia antes, porque entrava em contato com a realidade do que é fazer teatro, do que é realmente fazer audiovisual, do trabalho que isso dá, até chegar num resultado, que possivelmente renda alguns aplausos. Então, essas pessoas vão ficar pelo caminho. Mas se você não quer ser uma dessas, não dá pra parar, por mais chato que seja estudar online, por mais que não seja da maneira como você sonhou. A gente vai ter que adaptar as nossas expectativas agora, à realidade, e a realidade é que tem uma pandemia, tem um vírus que matou 80 mil pessoas só no Brasil e por enquanto não é seguro ficar 20 pessoas na mesma sala. Então, vamos ter essa mentalidade, essa mentalidade do coletivo, vamos ser parceiro das escolas, se a escola é sua parceira, seja parceiro da escola agora e vamos continuar estudando. É isso. Um abraço.